Mas agora bateu a fome, mas a fome de chocolate, pois é, a gente tá com aquela vontade Ah, eu vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito de chocolate Choque, choque, chocolate, bate o meu coração, bate o seu também, Rogério Eu estou impressionado com a sua qualidade musical de hoje de manhã Você amanheceu completamente culturada hoje, você é Mas hoje você exagerou, Fernando Pessoa, agora esse clássico da música infantil Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito De chocolate, choque, choque, chocolate, bate o meu coração, bate o seu também O quadro Gastronomia Dia, em dia de hoje, é sim com chocolate E olha só gente, vou te mostrar que é de chocolate que o amor é feito Ah, o amor é feito de chocolate, o amor é feito de tudo de bom que a gente tem nessa vida E pra isso a gente convidou a chefe Ana Dias, que vai preparar, sabe o que? Ovo de Páscoa, de colher Nós já vamos entrar no clima da Páscoa, não é isso Ana? Bom dia Com certeza, bom dia Zaque Bom dia pessoal da TV Atalaia Hoje nós vamos trazer pra vocês um ovo diferente que caiu no gosto popular Que é o ovo de Páscoa de colher É, é verdade, você falou algo aí que chama bastante atenção Todo mundo antes comia aquele ovo da Páscoa tradicional Ah, o presenteavo tradicional Hoje a moda, né, como a gente diz É presentear com o ovo da Páscoa de colher E assim já chama atenção, não é? E é uma questão que fica também mais em conta É verdade, fica mais barato Porque você pode dividir o ovo e presentear duas pessoas ao mesmo tempo Hum, gente, nesse momento de crise, né? A palavra é crise, aí a gente vai, faz um ovo, dá pra duas pessoas de presente Gostei, Ana, da ideia é verdade Ó, nós estamos aqui com alguns ingredientes E esses ingredientes são fáceis de serem encontrados, né? Eu queria que você falasse pra gente aí dos ingredientes Os ingredientes a gente pode estar encontrando nas casas que vendem produtos pra festa Certo Aí você encontra forminhas, as barras Certo E eu só vou mostrar o passo a passo Perfeito, então é o chocolate de barra O chocolate de barra, que ele vai ao micro-ondas, você vai derreter Certo Vai utilizar essa forminha Ela é prática, vem em três etapas Tem essa Certo A forminha de silicone dentro tem uma marquinha Você vai derreter o chocolate Certo E vai colocar na marquinha e depois levar pra geladeira até endurecer a casquinha Ai, que legal, gente Então, pra poder ter esse formato aí A gente já tem a forminha prática Já põe Então, qualquer pessoa vai poder fazer Qualquer pessoa pode fazer em casa Não precisa ter tanta habilidade Agora eu tô, assim, né? Muito atenta a esse bolo aí Que chama atenção É pra eu aproveitar E aqui da mão, né? Certo Certo Então, aqui nós temos a forminha Que é considerada a forma fácil Existem outros tipos Mas essa daqui Pra dona de casa que não tem muita experiência É mais prática Certo Gente, ó, é o seguinte A gente vai ensinar o passo a passo aqui Vai nas redes sociais E conta pra gente Se o Rogério merece ganhar O ovo da Páscoa de colher A gente gosta da sua participação Então você diz Jaqueline, vale O Rogerinho tem que provar o ovo da Páscoa Ele prova Se você disser não vale Ele não vai provar Ele não vai provar Tá bom? A gente vai contar daqui a pouco Se ele vai provar ou não vai provar Eu também Então você fala se eu também mereço, né? Porque a gente tem que saber Se merece provar Porque tá todo mundo com água na boca aqui Então, Ana, vamos lá o passo a passo Bom, eu tenho aqui o chocolate derretido Certo E no nosso clima quente Eu tô utilizando o chocolate fracionado Existe o chocolate nobre Mas pra nossa temperatura Ele derrete com facilidade Esse daqui ele fica mais firme E é mais rápido trabalhar com ele A forminha tem uma marca Nós vamos estar adicionando o chocolate nessa marca Certo Ah, então aquela marcação é a que serve pra gente colocar Pra gente colocar a quantidade do chocolate nela A quantidade Legal Feito isso, nós vamos estar utilizando as outras partes da forminha Você vai colocar o silicone Certo A outra parte de apoio Certo Dá uma leve pressionada Dá uma leve pressionada até ele Ficar na marca de cima E vira ela ao contrário Pra poder ele formar a baninha Pode dar uma apertadinha Ah, que legal Ele já vai ficar todo na marca Se depois que secar Ele ficar com alguma rebarba É só você utilizar a tesoura e tirar Feito isso, vai direto pra geladeira É uma questão de 10 minutinhos Ele tá pronto Certo Aí Gente, ó A gente tem a música aí Do Choco Choco Chocolate Pra pôr aí Pra gente poder Dançar e cantar E brincar aqui junto com a gente Hein, produção? Será que a gente consegue Pôr aí? Não Choco Choco Chocolate Eu quero provar o chocolate Rogerinho Canta pra gente aí Pra gente poder ir fazendo aqui Canta com sua voz linda e maravilhosa Se a nossa soloplastia puder Coloca na gravação original Dos meninos de trem da alegria Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate Bate o meu coração A coreografia desse Cantou Ele merece comer o chocolate Você vai ganhar o ovo Então vai lá Depois que fez isso Aí deixa um tempinho, Ana Deixa uns 10 minutinhos 10 minutinhos Ou até, pra não errar Colocou na geladeira Ficou todo opaco Ele perde o brilho Ficou opaco É hora de desenformar É só tirar as etapas Virar e ele sai com facilidade Não tem dificuldade Só isso Gente, que praticidade Eu achava que era tão complexo Pra fazer o ovo da Páscoa A gente tem essa noção, né? Depois da casquinha pronta É melhor até você trabalhar com a luvinha Por causa de diminuir a temperatura do corpo Pra não esquentar E até a gente derreter e perder, né? Isso Eu vou estar utilizando aqui Esse ovo Ele é um ovo diferenciado Porque ele não só vai chocolate É um bolo recheado Um ovo recheado com bolo de cenoura Ah, agora eu entendi Agora eu entendi O bolo de cenoura O bolo de cenoura Ah, gostei Nós temos aqui o bolo de cenoura Aí pra ele ficar bem ruim Nós vamos colocar o brigadeiro Ah, pra que com o brigadeiro? Além do bolo de cenoura Chocolatezinho, mais chocolate Vamos colocar Ah, gente Quem não gosta, né? Um brigadeiro Aí vamos estar vindo com Bolinho de cenoura Hum, que delícia Os ingredientes Na tela pra você anotar Pra você de casa Pra você que está acompanhando A nossa programação São poucos ingredientes São ingredientes fáceis O presente fica bonito E a ideia que a Ana tá falando aqui Vai gerar muita economia pra você Então vale a pena, viu? Eu estou gostando demais Justamente a dica É utilizar o bolo de cenoura Pra quem vai presentear Ou pra quem vai comercializar Porque ele vai diminuir A quantidade de ganache Ou de brigadeiro Que você vai estar usando Ah, muito bom E eu adoro Pode provar, Ana? Pode, com certeza Fazer, né? A higiene aqui Da mão Porque a gente acaba Pegando microfone Pegando outros itens Ah, Ana Eu tô aqui com água na boca Adoro Ó, bolo de cenoura Bolo de banana com canela Hum, uma delícia Você pode estar utilizando O bolo que você quiser Um bolo de limão Com a trufa de limão Hum Um bolo de chocolate Um pão de mel Fica a critério Certo Colocou brigadeiro Eu tanto posso estar finalizando Com brigadeiro Como eu posso estar fazendo Um trabalho com a ganache Hum E a minha foi feita Com 250 gramas de chocolate Certo Nesse caso eu tô usando O meio amargo Pra tirar um pouco o adocicado Bom E 100 gramas de creme de leite Então, creme de leite Com chocolate amargo Pra poder fazer agora A finalização Isso E uma colherzinha de sobremesa De licor da sua preferência Ou conhaque Se não quiser A bebida alcoólica Também não tem problema Não coloca Perfeito Vamos colocar aqui os ingredientes Pra quem está em casa Acompanhando Anotando A gente já está quase finalizando aqui Mas é muito fácil Só recapitulando pra você É o chocolate Isso Que a gente vai precisar O bolo de cenoura Ou qualquer outro bolo de preferência O brigadeiro O brigadeiro Que pode ser também finalizado Com o brigadeiro Não tem problema Ah, legal Fica a critério No caso eu estou usando Porque fica mais Um trabalho mais bonitinho Perfeito Gostei Olha aí Aqui a gente vai encontrar Uma certa dificuldadezinha Por causa do Do ar condicionado do estúdio É Que aí ele já endurece E isso é importante Na hora de você fazer Aí o chocolate Quer que eu segure o ovo Pra facilitar Pode segurar Aqui já está Segura aqui pra facilitar Aí você vai decorando Ele já endureceu um pouquinho Por conta do ar condicionado Isso Ele endureceu um pouquinho Por conta do ar condicionado Mas não tem problema Em vez do ganache A gente também pode estar utilizando O restante do brigadeiro Que foi aquele segredinho Que você falou O restante do brigadeiro Fica até mais econômico Fica Fica mais econômico Esse daqui que você fez Foi Esse com a ganache Com a ganache Né? Ai, eu estou com água na boca Vocês têm noção Vocês vão mandar o recipiente Aí desse brigadeiro Que você está Ah, o restinho Que sobrou aí no recipiente Eu aceito Todo mundo gosta Ô Rogério Quando a gente Faz o brigadeirinho Que fica aquela panela Lá E todo mundo coloca Né? Aí é aquele costume De estar Aqui nós temos Confeitos Né? Que você pode pôr Aqui agora Nós temos confeito Que você pode estar Utilizando colorido Para criançada Certo Esse branco e preto Pode estar colocando Raspa de chocolate E vamos dar uma finalização Certo Hum, que legal Ó, você colocou morango Aqui Esse aqui Coloquei É o de minha preferência Chocolate com morango É o segredo Para mim Chocolate com morango Mas esse daqui Também vai ter morango Porque nós temos O moranguinho aqui Ah E você pode estar colocando O moranguinho Já passado no chocolate Certo E o moranguinho In natura Olha A Yuzi está podendo fazer Uma brincadeira aqui Ai que lindo Estou adorando aprender A Yuzi Pronto Muito Muito legal Você pode encher de morango Fica a critério Gente, que lindo Então já está pronto Agora Pronto Aqui você trouxe Uma embalagem Isso Que vende em casa De festa Também Você pode estar Dando de presente Na caixinha Existe caixinha Com um Para metade só do ovo E existe a caixinha Com duas bandinhas Que seria o ovo inteiro Perfeito E você Se você quer economizar Você põe aí uma banda No caso de um ovo Você acaba Presenteando duas pessoas Não é isso? Aí vai ficar assim Você põe a colherzinha do lado Que fica bem charmoso A embalagem Fica muito bonita Eu adorei E você Vai lá Olha o que a gente fez aqui Foi esse aqui Deixa eu pôr aqui No prato E virar Rogério Tem recado Nós vamos mostrar Olha que lindo Que delícia Ai que legal Olha E aí Nós merecemos comer O que é que Os nossos Internautas Estão dizendo Olha só Parece comer um ovo de páscoa De colher O Alfredo disse Ele pode A Edna mais uma vez Confirmou E ela mandou um abraço Para todos O Marcos Freire 2 É um abraço É um abraço Para ver aquele contraste Ai por favor Faz isso para a gente mostrar Vai julgar o povo em casa mesmo Mas assim Vai mostrar como ele fica Por dentro Por dentro Eu vou pedir para você cortar Porque sabe Se for para eu fazer isso Um desastre Um desastre Vai cair Todos os confetinhos As decorações Os ingredientes Vão se espalhar Entendeu Ana Porque eu sou muito habilidosa Mas eu não posso estar usando Muita habilidade assim Eu percebi Dê o que foi almoçar Na sua casa Que você inventou De entrar na cozinha Para fazer uma massa Destruiu a cozinha Da Dona Jane Não foi Dona Jane? Acabou com a cozinha Ah Ana Que delícia Não Eu tenho que mostrar Gente Olha como fica O recheio É de dar água na boca Para quem gosta De chocolate Alô Chocolata De plantão Ai que delícia Vai Prova aí Rogerinho Eu vou pegar aqui Vou pegar um pouquinho Do chocolate Ele já foi no moranguinho Ai vamos Rogerinho Tua colher Tua colher está aí Delícia Vai o moranguinho também Para completar Obrigada Ana Eu te agradeço Gastronomia Para você